Fala ai gente Na verdade eu to assim na passagem também então Agora eu decidi clavar outro Pokémon HeartGold E a gente vai para o ginásio Agora Tem que pegar nossas queridas Pokémon Aqui está você Esse é o Tia Bona Star Que é isso? O que é isso? Não diga a chute Tem que pegar a chute Tchau, isso vai aquilo Eu sei qual é que vai Eu sei qual é Que é esse nome mesmo Agora minha irmã A memória do jogo mudou o nosso nome, sim, tudo muda, a memória do jogo muda você, o seu pokémon, o Gerai explicou isso, não o Gerai é a porra de pincel, vem? E aí, tem vinte, por favor, bem? Bang! ganhou um pokebola, finalmente está por favor lá nós estamos queridos pokeboles vamos capturar um pide sim, eu gosto o zoom captura um pide é um pide é um pide é um pide baby tackle não não tire muito dano não tire muito dano ah tire muito dano enfim eu preciso ficar pide trompinha pide pique as duas pedidas eu tenho um pidiota vai lá pfff até a chumbo um dano se não capturar é uma pico pico então vamos ver o nosso detalhe ele é um pokémon pássaro ele é tipo normal malvador é tudo? mas se for petubar pode responder como é que eu nem sei mas se for petubar pode responder é um pide 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 pede um pide com um pide um pide então pide um pide e então Dema assim e se riscordamos, como pode aluí? Como é que ficou? De leve, que nutro? Tu vai morrer, eu quis desmajar. E aí E aí Não sei se você Caralho 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 Eu quero ratatá Caralho 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 7 ... ... ... O que é isso? Agora, o que é isso? É uma coisa boa Que caro, cara Tá, bora Ah, claro que... Aqui! É isso! Não dá nada Não dá nada Hum... É isso aí, né? A gente vai pegar os bolos. Vamos pegar os bolos. O bolos é muito bom. Vamos! 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 Rosalina! Não, não é aqui. Não, não é aqui. Então, vamos lá. 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 ja, vamos lá. Você vem sendo louco, tão ruim, ruim. Podia terminar o meu pit, hein? Mentira essa. Vamos lá! Matar! Vamos entrar! Porque não tem hinos, não tem? P.K.E.M.O! 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 a partir de hoje, vai marcar uma partida do jogo do Rio de Janeiro, que sejam os planos, ou seja, pode uma hora, e aí eu divido isso em dois vídeos internos. Então, eu pedi para você, para não descer, para ver o leque, para ver o leque, pelo leque da primeira parte, das pinturas do cabuleiro, que é muito bom, e um lindo jogador, e um lindo jogador. E os dois jogadores, 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 o dois jogadores, os dois jogadores, os dois jogadores. O que eu vou fazer aqui? E aí E aí E aí E aí Ah, não é isso. Ele vai me ajudar, cara. E aí você pegou um vídeo de novo Essa mina está cheio de feridos, tipo, não tem isso. De que tipo? Bom, eu fiquei nos botões prontos para falar em você e explodir. Não é isso? Não é a primeira de todos. E que botão? Que botão, né? Ou... De que esse monaco gigante? Alí o... Só um pouco mais de noel para você. É somente o justo avisá-lo. Parece que quando ele chegar a zero, há um terrível que acontecerá. Ah, não. Não tem agora a ideia de que você pode falar sobre isso. Vai ter uma foto de uma texta. Ah, não. Você é daí? Ah, mas essa é a minha fila? Parece que essa é a minha fila em você. Parece que essa é a minha fila, não é um sur de um dois. Ah, não. Não, não. Tá sendo? Ah, não. Ah, então... Ah, mas acho que vai ser nem igre aos poucos, você acha? Meu Deus! Meu Deus, na hora que eu não gosto Ainda não, não é um negócio Mas tá indo pelo caminho certo Aciliano e a bruna vai tirar a 20 cartas, que legal Princesas, bonitas, caras que não vem, píter Píter não vai se bater a barba Píter não vai se bater a barba Tirando 3, que já não está caindo Ela vai de dedo não, tá Parece mesmo, tá Nossa, sua vez Ajudando no normal Hum Jogou Jogou um pouco 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 Jogou e a31 Jogou um pouco Vai pra cima, vai ter aquele mini Eu preciso da viga Ap Autorff work Como eu vimos Eu acho que o celular discurado Jogou um pouco Estou falando... Que bola? Eu desço! Como é? Não tá... Não! Fiz 45 pontos, cara! Acabou! Você se aprofita! Vem! Vem! Deixa nós juntos! Fizinha de mim! Vou entrar aqui! Fizinho! Fizinho! Vem ficar queim! Fizinho! Fizinho! Eu vou levantar esse bloco Tinha uns 6? Mais um, tirou 7 né? Veja, mano, que dá violeta aí Eu não vou parar, mano Quebrado, mano Quebrado 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 Eu sei que tem essa torre aqui Mas eu não vou, eu não vou entrando Hum Deu entrar? Ou não? Entrar ou não? Entrar ou não? Entrar ou não? A próxima estrela vai Corredou o sol Quebrado Peça de Pokémon Peça de Pokémon Peça de Pokémon Peça de Pokémon Eu vou ter a carta de Pokémon Eu vou ter a carta de Pokémon Espire, esconde você Na frente Eu vou ter que passar para ele Para seguir, né? E pegou o Invesh Lóquilo O Invesh Lóquilo É muito azar, se mais alguém pisar daqueles botões ali meio, morri cara, não, é outro. Agora nada, eu tiro uns 5, 5 vai na logra aí né, que foda, que é uma regular doadora, você dá uma organização assim, que é só que é esse também, que é pra quem é que tem que sebra aqui, né? Não, não, não tem que sebra aqui, não é? E aí? E aí? E aí? Vamos lá pra mais um de M. Bora pegar aqui, tá? Agora a mulher é meio que tá? Agora a mulher é meio que tá? Não, não é? Não, não é? E aí? Tchau, tchau. Por quê? Oh, esse pé é muito verde Para os dois pequenos Olha Ah, esse pé é todo Hoje de novo Eu achei bem Vamos lá 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 É, você não vai prender ainda a faquinha dessas pontas. A chama ouvindo lá, nossa! Vai tirar quantos padinhas? Meu Deus, muito mais. Esse barulhiza, não é bom? Para o intervalo. Voltamos ao intervalo. Vamos lá. Nossa, tuve só. Kenobi! Vamos lá. 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 Obrigado É isso aí, cara. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Oh, já volto, gente. Ah, que legal! Então, eu fui fazer umas cumprinhas no BigBomb Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Morado Morado Até os esmados Vai, 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 vai Mais top, tá justo, tá justo Vamo lá Toma as minhas, cara Tá 8, velho 1 contra 3, toma 1 contra 20 E esse dia atrás também Smash e cram Tá sério? Eu tenho que criar duas mães Que teus, cara Tadê, tido Tinha, tido Tinha, tido Tadê, tido Tadê, tido Tadê, tido o 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